Vou sentir do Plaza Reina, depois eu vou ver se eu vou ali na torre. Não vou subir naquela torre da catedral lá, porque é muito alta e não tô afim, viu, gente? Sinceramente, apesar de ser bem bonito, mas eu não tô afim. Ai, que lindo, gente! Então vamos só apreciar aqui a cidade e quem sabe uma próxima vez eu venha aí. Ai, olha que lindo! Venha com mais tempo. Outra coisa também, gente, eu já não falo muito bem espanhol, né? E Valência tem um dialeto, né? Dialeto valenciano. Então tem muitas palavras que são diferentes, eles estão acostumados a falar, né? Então já não entende a gente direito e ainda a gente não fala o dialeto deles, né? Aí acaba a pessoa sem entender. Só que uns se esforçam para atender bem e são simpáticos. Outros não se esforçam para atender bem e acabam sendo grosseiros, né? Esse aqui é o pobreminha. Ai, ali a plaza reina. E aqui a torre também que eu não vou subir. Silêncio. Aqui foi onde eu entrei, já fiz vlog para vocês. Ai, que legal, gente. Eles ficam fazendo... Aqueles ficam parados, só que... Não, gente. Só tem gente aí dentro. Pois nós vamos lá na catedral, não é? Que bonita. Quer dizer, acho que é a catedral lá, né? Não sei. Tem muita coisa para fazer aqui no centro, viu, gente? Você pega esse guiazinho aqui, ó. Eu não quis pegar o ônibus turístico porque... Ah, não... Enche o saco ficar no ônibus. Você passa muito rápido nos lugares e a gente acaba não vendo direito, sabe? Vocês podem até achar que eu estou meio enjoada nessa viagem aqui para a Valência, mas eu estou um pouco enjoada, sim. Porque, ah, não gosto de ser maltratada, viu? Acho que ninguém gosta, né, gente? Você vem para um lugar, você vem com tanta alegria ali para conhecer tudo e... Ah, onde será que você é? E aí a pessoa trata você, parece que está... Sei lá, credo. Não gosto disso, viu? Eu trato bem as pessoas e eu gosto de ser bem tratada também. Então eu fico um pouco enjoada mesmo, viu? Faço o possível para não me deixar influenciar, mas é humanamente impossível, né? Você chegar desarmada para a pessoa e a pessoa vem com quatro pedras na mão, né? Olha, já tive uma experiência boa, tá vendo? Então está meio a meio aqui em Valência, viu? Sevilha foi 100%, acho que de um mês que eu fiquei lá foram duas pessoas, só que não foram simpáticas comigo. Madrid também foi quase 100% também, acho que tive também umas duas pessoas lá que não foram muito simpáticas. Córdoba, todas foram simpáticas, 100%, né? Adorei Córdoba. Agora, a equivalência tem que ser sincera, né, gente? O que eu vou fazer? Vou mentir? Não vou, né? Apesar de não gostar, sempre gosto de ver o ponto positivo de tudo, né? Mas como eu, para mim, a viagem, o que é mais importante é a interação com as pessoas, que me dá mais prazer, aqui eu tenho que ser sincera, né? O que eu vou fazer? Gente, já são... Olha que legal! Já comi um pouquinho, são quase uma hora da tarde. Tomei um lanche. Essa torre aqui não pode subir, só lá naquela outra que eu fui outro dia. Isso aqui acho que é a catedral, ó. Lindo, gente, maravilhoso, né? Eu vou dar uma entradinha aqui, depois vou dar mais uma andada, depois também já vou... Olha que legal! É gente isso aqui, olha! Parece... Ai! É gente! É... Depois eu vou embora já, pra dar umas editadas de vídeo. Vou também arrumar a mala pra ir embora amanhã. Cidade fantástica, viu gente? Maravilhosa! Valência é uma cidade pra vir ficar mais dias sim, viu? Apesar de eu não ter dado muita sorte aí com algumas pessoas, mas... Penso que talvez aí seja a minha energia que tá um pouco baixa de cansaço. Então, acaba atraindo, né? Esse tipo de vibração. Então, a gente aqui é responsável mesmo por estar atraindo esse tipo de pessoa, né? Então, eu tenho que dar uma equilibrada na minha energia e atrair coisas melhores pra mim. Tem que pagar pra entrar na catedral, gente, ó. Maravilhosa, mas... Não vou pagar 8 euros nada, que eu também não tô muito animada, então... Não tá valendo. Fica lá para uma próxima. Então, já sabemos que aqui é a catedral, tá? Vou atrás de uma água pra mim. Eu tô com sede. Hoje é sábado, gente, então já aumenta o turismo, né? Por aqui. Aumenta o turismo, ó. Tem bastante gente já, tá vendo? Muitos italianos, pessoas aí de todas as nacionalidades. Uma cidade bem turística, né? Valência bem conhecida. E vamos seguir para frente, né? Vamos para frente porque a vida sempre está nos reservando aí coisas boas, né? Não vamos desistir de ser feliz porque um ou outro local não foi dentro daquilo que a gente... Acho que é youtuber, ó. Acho que a gente não foi muito feliz em algum lugar, não pode ficar desanimada, né? Eu sei que aqui foi só aí uma baixa de energia minha, na verdade, né? Não é que pessoas más, pessoas antipáticas têm no mundo todo, né, gente? Mas, às vezes, a gente acaba traindo, né? Então, eu já cheguei, já tava cansada. Aí, de Madrid também, né? Que eu sou acostumada a fazer viagens aí de mais tempo num lugar só. Acabei atraindo, né? Uma vibração mais baixa. E acabei atraindo esse tipo de pessoas aqui em Valência. Eu já cheguei cansada demais, né? E ali na estação, já fui... Peguei uns funcionários que também não estavam muito bem. Aí, acabei desanimando da cidade, né? Ai, olha que lindo! É estima, não é? Mas tá bom, né? Tá tudo certo. É uma cidade fantástica, viu? Quem sabe num outro momento que eu venha, eu já sinto de uma forma diferente, né? Uma segunda experiência. Tenha aí uma experiência mais positiva. O que é isso aqui? Agora, aquele ayuntamento de Sevilha, gente, o que é aquilo? Carreiro de Palau. Ah, sabe que aqui eu acho que tem umas coisas meio com francês também. Tem bastante coisa de árabe. E eu vi muito francês pela cidade aí, viu? Esse carreiro aí parece uma palavra francesa, né? Carreiro de Palau. Não sei se é. Olha que bonito. O que será este? Igreja também, né? Vamos ver. Ou não é igreja? Ui! Benedictus Pontes. O que será que é aqui, gente? É empujar. Quero uma água geladinha, por favor. Uma aguita geladita. Bem gelada. Por preferência. E vamos andar, né? Carreiro de los avelanes. Olha, não parece uma palavra francesa? Carreiro de las avelhanas. Carreiro de las avelhanas. Oi, Paella. Paella. É. Vamos andar aqui nessas ruazinhas. Já está acabando a bateria do meu celular também. Tá bonito, viu? Olha. Se tem alguma coisa pra cá, se não tem, a gente voer, tá? Não tem as ruas. Vamos subir de novo. Ali a torre da catedral. Olha que bonita. Oito euros, tá, gente? Pra entrar na catedral. Vamos atrás aqui de uma aguinha, né? Para tomar. Lá pra frente mesmo, naquela praça, deve de ter. Tá. Tá. Tchau.